O Ronald assim não é nada ciumento, muito pelo contrário, ele que me incentiva a fazer as coisas, a ter mais amigas para sair, numa época que eu fiquei assim sem namorado, na época que eu me separei do pai dele e falei, mãe você tem que sair, você não vai arrumar um namorado, você fica dentro de casa, e eu sempre falei, mas não precisa de namorado, quando tem que ser, acontece, você fazendo compra no supermercado, encosta em alguém e acontece, então ele sempre se incentivou, e agora quando eu vim morar no Brasil também estava solteira há um tempo, ele que meio que, como diz no futebol, preparou o meio campo para o meu atual namorado com o Rubão, porque ele já conhecia o Rubão, o Rubão trabalhava com ele, e aí ele falava, vocês se parecem bastante, tem o mesmo gosto, então ele que foi assim, fazendo eu notar a presença do Rubão, e hoje em dia assim, imagina, eles são super companheiros, às vezes se juntam contra mim, dois homens e eu sou a única mulher em casa, e por mais assim, nós não somos casados, não vivemos juntos, mas assim, a convivência é quase que diária, ele dá aula de jiu-jitsu, Ronald é aluno dele, então eles são companheiros bastante, e essa coisa de ciúmes, às vezes eles ficam brincando entre eles, a mãe é minha, não, a namorada é minha, mas isso tudo em tom de brincadeira, e sempre me incentivou a ter a minha própria vida para, não sei se também era para largar um pouco dele, não, mas eu acho que essa coisa de que ele sabe que eu sou muito caseira, mulher, não gosta mesmo de sair muito, e ele que sempre me incentivou a ter um pouco mais na minha vida, deixar de ser um pouco mãe e ser mais a Milene, mulher. É fato de que isso se sente ruim, mas só que sim, mas só que sim, mas sim, mas cumprimentos de hoje, e isso se lembrou um pouco mais pra lá para o lugar de irmos,